O que vai ser levado, a gente vai colocar no grupo, ou melhor ainda, se você puder procurar a Irmã Nívia, a gente vai estar passando todas as reclamações para que possamos ter um dia agradável na presença do Senhor. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versos 1 e 2. Velho Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, versos 1 e 2. O texto, eu vou ler na versão que é, a maioria hoje, que é a Almeida, diz o seguinte. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Adel, filho de Zerói, filho de Pecorat, filho de Aspia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Esse tinha um filho, cujo nome era Saúl, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Amém? Mete os teus olhos, filhos, nesse momento. Peço que Deus aí esteja ministrando conforme a sua necessidade, não conforme a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, teu filho, eu coloco nesse momento minha vida para que eu possa ser apenas um canal, porque a fonte é Jesus e Ele aqui está, Ele vai ser anunciado, é Ele quem transforma, renova, restaura, liberta. Ele está aqui nessa noite. Visita cada coração conforme a sua necessidade, fala com eles, renova, restaura, liberta, quebra tudo o mal, tudo o que não vem do Senhor. E que nós juntos como igreja e como família, Pai, possamos receber do Senhor a boa parte. Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Tira toda a fortaleza da mente que possamos alimentar a nossa fé a cada dia através da Tua Palavra, em especial nesse momento, Pai. Repreendeu-se toda e qualquer retaliação, todo e qualquer pensamento que não venha ser concernente em concordância com a Tua Palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, teu filho, amém e amém. Bom, só uma coisa que eu esqueci, você não vai pagar para ir para a chácara, tá? Você vai levar os alimentos para que a gente possa, nesse dia, compartilhar o partido bom de cada um. Amém? Irmãos, nós estamos na quarta mensagem da série Erros, que nós não podemos cometer. Erros esses que algumas vezes fazem parte da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa trajetória. E eu quero lembrar algumas, ou alguns princípios, ou erros e acertos que nós precisamos encontrar ou encontramos na nossa caminhada e evitá-los e outros praticá-los. Na primeira mensagem que nós falamos sobre a Tavieva, nós precisamos sondar algumas vezes as dúvidas que surgem no nosso coração. Nós precisamos cuidar com as sementes de insatisfação que surgem no decorrer da nossa caminhada. Estamos insatisfeitos com algumas coisas e nós precisamos ter cuidados em relação a isso. E um outro detalhe é que nós precisamos tomar cuidado com as justificativas que fazemos na nossa caminhada, culpando o outro de erros que algumas vezes nós cometemos. Falamos em seguida sobre Sansão. Nós observamos na vida dele que ele teve tempo para voltar atrás dos seus erros, mas não voltou. Nós vimos no decorrer da sua caminhada que ele poderia alterar o seu destino e o destino do povo e assim ele não fez. Ele seguia a sua própria vontade, às vezes sem arrependimento ou na grande maioria das vezes. Semana passada encerramos falando sobre Josué e o povo. Eles não se lembraram dos feitos de Deus em relação ao passado e temeram tomar posse da terra prometida quando era algo que Deus trouxe. Se vão, porque eu estou com vocês, eu vou lutar com vocês, vocês não estão só, mas eles ficaram preciosos. Josué, ele seguiu adiante como um homem obediente a Deus, um homem que tinha um compromisso com Deus e deu exemplo para as próximas gerações. Hoje, nós vamos refletir um pouco sobre Saul e sobre o rei Davi. Os dois primeiros reis de Israel, os erros que eles cometeram ou os acertos que cometeram que nós precisamos colocar em prática e deixar outras na nossa vida. Pensando um pouco no contexto de Saul, o primeiro rei que Deus levantou para o seu povo, o destaque que nós vemos nesse texto que lemos aqui é a sua aparência. E eu creio que quando a Bíblia fala que a pessoa é bela, ela é bonita mesmo. Eu vejo falando isso sobre a pessoa dele, eu vejo isso falando sobre Esther, eu vejo isso falando sobre o filho de Davi, Absalão, e Davi é ninguém bonito como ele, então devia ser bonito mesmo. Mas, por um outro lado, nós vamos olhar sobre o contexto de Davi lá no capítulo 10 em diante, quando Davi começa a entrar na história, e principalmente quando vai se derramar olhos sobre a vida dele como um novo rei, já levantado para Israel, quando o profeta vai à casa dele, o texto vai se referir que Deus não olha a aparência, e sim o coração. Saúl, embora o grande rei, o grande potencial, não fez aquilo que agradava ao Senhor, as suas atitudes fizeram com que Deus levantasse um novo rei para sucedê-lo, no caso de Davi, e no Novo Testamento vai citá-lo como um homem, segundo o seu coração. Hoje nós vamos para a quarta mensagem, pensando sobre alguns conceitos, alguns princípios, lições que nós precisamos aprender a explorar, ampliar, a verificar no nosso coração os erros que cometemos, e os acertos que precisamos fazer diariamente na nossa vida, para ser bem sucedidos naquilo que o Senhor tem para nós. Está me entendendo? Diz amém! Amém! Primeira coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com você nesta noite, respondendo o que eu gosto de mim, e, por favor, isso que eu testei hoje, estou aqui em pílpia, Primeira circunstância, irmãos, Saúl, ele não soube explorar os seus limites, as suas limitações, ele não soube colocar as suas dificuldades diante de Deus, o texto vai dizer o seguinte, Então disse Samuel a Saúl, Procedeste bestiamente, ou como um toro, em outra versão, e não guardaste o ornamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor não teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem o Senhor, para assim o homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Primeiro erro, meus irmãos, que nós não podemos cometer na nossa vida, na nossa história, é não explorar os nossos limites, ou não colocar as nossas limitações diante de Deus, diante das nossas dificuldades, diante daquilo que enfrentamos a cada momento, nós vamos ver tanto Saúl quanto Davi com limitações, um que soube aproveitar bem, explorar cada vez melhor as suas limitações, diante das adversidades, diante das circunstâncias, diante das perseguições e batalhas, e por outro lado, um outro que não soube fazer isso, é saber, entender a nossa caminhada, que precisamos usar, ou colocar à disposição do Senhor, para que Ele possa potencializar as nossas limitações, entendendo que sem Ele, nós não somos nada, e Davi entendeu, ele aprendeu e ele se colocou. Saúl não soube explorar, muito menos colocar à disposição de Deus, as suas dificuldades, as suas ansiedades, até mesmo o seu potencial, ele não colocou diante de Deus, todos nós temos limitações que precisam ser exploradas, como também potenciais da nossa vida, da nossa caminhada, que precisam ser potencializadas, e isso só é possível em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar aqui, as limitações que Saúl não soube aproveitar, ou colocar à disposição de Deus. Primeira delas, irmãos, o medo. Ele não soube explorar o seu medo, confiando em Deus, pelo contrário, quando nós encontramos a batalha de Golias, e o povo de Israel, nós vamos ver que Saúl se escondeu atrás do exército, Saúl se escondeu atrás de um adolescente, chamado Davi, falando, vai lá e luta, mas ele não, permaneceu aqueles 40 dias, escondido, temendo, correndo risco de vida, juntamente com todo o seu povo, esperando que um soldado, do seu exército, se levantasse e dissesse, eu vou lutar, eu vou enfrentar esses gigantes, mas isso aconteceu através do menino que Deus encaminhou. O medo, queridos irmãos, ele nos paralisa, nos faz voltar atrás de alguns momentos da nossa história, mas nesse contexto, como é que nós devemos proceder diante das circunstâncias que fogem do nosso controle? Saúl, nessa batalha nós não encontramos ele orando, buscando a direção de Deus sobre o que fazer, como proceder, quem deveria lutar ou não, ele não busca essa orientação de Deus, até que Davi chegue com a afirmação do que iria acontecer, eu vou lá e voltar, eu vou em nome do Senhor, e ele concorda com isso, porque ele estava se refugiando, ele diz, não permite que o medo, vem amar e virar a sua vida, a sua história, a sua caminhada na fé. Medo das pessoas, medo de relacionamentos, medo de circunstâncias, porque tudo isso faz parte da nossa caminhada. Outra situação que encontro sobre Saúl, sobre não saber explorar as limitações, e isso você precisa avaliar a calculação, é a impaciência. Saúl é um homem impaciente, você é assim. Nós vamos ver que quando ele perde o seu reino, lá no capítulo 15, ele não soube esperar o profeta chegar, e ofereceu o sacrifício, ele ali oferece o sacrifício, em desobediência a Deus, porque ele não era a função do reino, oferecer o sacrifício, segundo, porque ele teve meia obediência, e meia obediência é desobediência completa. Ele não faz conforme o Senhor cronejou, ele não soube esperar o profeta, ele se colocou acima de Deus, para resolver assuntos por conta própria, ele oferece o sacrifício, que somente o sacerdote e o profeta poderiam fazer. Ele não permite que a impaciência, que você perca os benefícios da graça de Deus. A negação, quando ele recebe a notícia, de que foi rejeitado por Deus como rei, ele segue em frente, como se nada tivesse acontecido. É a mesma história de Sansão, se repete, não permite que isso aconteça na sua vida. Ele chega para o profeta, e fala o seguinte, ah, eu desobedeci, eu errei, mas vem comigo, para que o povo veja que você está comigo. Ele quer enganar o povo, ele quer enganar o profeta, mas não consegue enganar o coração de Deus, do que Deus sombra o nosso coração. Ele disse algo que nós fazemos errado, precisamos consertar, corrigir e falar. Saúl agia inclusivamente, Saúl era falso, ele oferece uma chantagem para Davi, para que ele traz uma batalha, e ele, na verdade, morresse nessa batalha, porque era o desejo de seu coração. Ele ficou enciumado, quando as pessoas cantavam, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil, e ele começa a ficar com ciúmes, com inveja, e seu coração começa a se arduar de ira. Mesmo quando Davi estava para ser bênção na vida dele, Saúl estava com ira, em relação ao seu soldado, em relação ao seu servo, em relação ao homem que Deus estava levantando, para abençoar e lutar para contra o povo. O homem que venceu o gigante, do qual fizeram-lhes temer-lhe por 40 dias. Os limites de Saúl, queridos irmãozinhos, e talvez os nossos limites, não estavam relacionados à fraqueza dele, e sim ao caráter de quem ele era. E o seu caráter, a sua vida, a sua história, a sua caminhada. Saúl estava preocupado com a sua reputação, ele queria manter aparências, limpar o seu caráter, mudar as suas atitudes, incluindo o momento em que ele foi rejeitado por Deus. Queridos, nós precisamos diariamente de soldado do meu coração, do seu coração, porque Deus, vê se é em mim, algum caminho maior, guia-me pelo caminho eterno. O salmista vai dizer isso? Agora nós vamos ver para o outro lado, Davi, a exploração dos seus limites, aliando eles com a vontade de Deus, nós vamos observar como ele explora isso, trazendo para a nossa vida, para a nossa caminhada, ele não permitiu que os seus limites o atrapalhassem assim como o Saúl fazia, sabotando a vida dele própria. A primeira limitação que Davi vence é com a sua família. Ele era desacreditado pelos seus familiares. Primeiro porque quando o profeta chega na casa de seu pai, dizendo, Deus mandou que eu venha hoje aqui na sua casa e eu venho derramar o óleo da unção consagrando o novo rei de Israel. Chama os seus filhos. E aí o pai dele chama os seus filhos. E Deus vai falar, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que não tem mais ninguém e ele pergunta, só tem esse, tem mais algum? Ah, tem um menino que estava cuidando da mãe. Aí está um trajeiro. Ele foi desacreditado. Quando ele vai na batalha, ele vai no meio de Paulo e seus irmãos, o seu irmão, de que que você vem fazer aqui? Ele é rejeitado, ele é excluído, é deixado de lado, mas ele não fez com que sua família fizesse com que ele fosse derrubado, para que os planos e propósitos de Deus se cumprissem na vida dele. Ele não se auto-sabotou. A limitação que Davi venceu também é em relação ao seu líder, o rei. A todo momento, o Saúl estava tentando sabotar os planos e propósitos de Deus na vida de Davi, tentando fazer com que ele morresse. Diz para ele o seguinte, você apenas uma criança para lutar. O primeiro ministério pastoral como igreja, irmãos, que eu fui assumir na cidade de Andirá, eu tinha 35 anos. Eu fui visitar alguns irmãos da igreja e quando eu cheguei em um deles, fui na oficina dele, e por coincidência, um dos filhos dele chamava Tiago. Cheguei lá, e conversa com ele, conversa lá, e eu falei assim, eu sou pastor da igreja, eu sumi e tal, para saber o que eu vou contar, e pronto. E ele, gosta de cabeça e diz, eu estava esperando um pastor, mas é. Ele disse, não, não é isso não, eu não ia falar isso. Bom, não ia falar, mas pensou, fala a verdade. E ele, pensei, a gente é desacreditado pelo que as pessoas vem em nós e começam a julgar antes de nos conhecer. Não é assim, às vezes, com pessoas que você conhece, você senta, você conversa, você quer compartilhar alguma coisa, e aí você passa a conhecer. Ele foi, aqui, o seu líder tentando se amontar, dizendo, você não é nada, você é apenas uma criança, você não tem conhecimento da tarde, não tem correndo a história, ele procurou matar Davi várias vezes, e por anos. E dali, cada uma dessas situações, o Senhor o livrava. Queridos, que isso seja plena verdade sobre a sua vida, mesmo que as pessoas, os vizinhos, os amigos, os familiares, tentam desacreditar você, maior do que está em nós, do que aquele que está no mundo. Amém? O seu histórico, já vai ver o seu histórico, meus irmãos? Davi explorou muito bem do seu histórico, embora, ele ainda foi tentado a naufragar, ou afundar, os planos de Deus na vida dele, pela história, dizendo, da sua idade, você é um menino, você não tem experiência, você vai querer dar sua batalha com um rapaz, com um homem, que é treinado desde a sua infância, julgaram ele pelo fato de ser novo, julgaram ele por não ter havido ainda, liderado nada, a não ser um arrepanho de ovelhas. queridos, nosso conhecimento, ele não pode estar faltado apenas na experiência que alcançamos na grade cultural, mas sim na grade espiritual, daquilo que nos prostramos diante de Deus, e ele trabalha em nós, nos ajuda, nos ensina, nos restaura, quando esses erros você não pode mais cometer, mas os acertos, assim como Davi fazia, Davi não permitiu que as suas limitações impedisse o agir de Deus, sobre ele, através dele, queridos, não permita que certas limitações impeçam o agir de Deus na sua vida, não faça isso, creia que Deus pode mudar histórias, aquilo que Satanás tenta dizer, colocar na sua mente, até mesmo usando pessoas, ou para dizer que você não é capaz, que você não pode que não adianta vir na igreja, que não adianta olhar vivo, que não adianta olhar, diga, eu creio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não somente nos momentos bons, porque quando Paulo faz essa declaração, os versículos antes, ele diz que já foi percebido, já teve sede, cansaço, fome, já passou por diversas situações, teve do bom, teve do melhor também, mas em todas essas coisas, ele afirma, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, uma outra versão, que eu acho que a nova tradução da linguagem de hoje, ele diz, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, ele diz, desde que Deus dirija tua história, tua família, os teus projetos, independente de circunstâncias, independente de política, independente de qualquer outra coisa, dizendo que não dá nada, se Deus falou que dá, creia nisso, não me importe disso, segunda missão, irmãos, ou o erro, que Saúl cometia constantemente, era a sua autodependência, e não a dependência no alto, talvez, momentos da sua história, da sua caminhada, você passe por isso, achando, ou declarando, posso usar todas as coisas em mim mesmo, da nossa caminhada, não é assim que funciona, a nossa dependência, a nossa fé, precisa estar em Deus, na dependência do alto, ele diz, lá em 1 Samuel 15, disse ele, então, peguei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos, do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor, ele dependia de si mesmo, esse é o momento, em que Deus, os leva para uma batalha, e ele então, faz tudo aquilo, que o Senhor, não disse que era para fazer, preserva o rei, preserva os animais, oferece sacrifícios, os animais, coisas que ele não deveria fazer, e o profeta, chega ali, e vê tudo aquilo, e chama a atenção dele, mas ele diz, eu errei, mas honra-me, porém, agora, diante dos anciãos, do meu povo, ele não mostra arrependimento, ele não mostra mudança de vida, ele não confessa, mas senhora, eu errei, Samuel, me perdoa, fale com o Senhor por mim, interceda pela minha vida, eu agi errado, eu não soube esperar, o povo estava ansioso, o povo estava enunciado, o povo queria uma decisão, eu tive que tomar essa decisão, mas fale com o Senhor, e ele não, quer gambelar, pequeno, mas honra-me, diante do povo, diante dos anciãos, diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor, meu Deus, querido Saúl, confiava mais em si, do que em Deus, ele não colaborava consigo mesmo, ele fracassou como o rei de Israel, enquanto Davi, aparentemente mais fraco, se tornou cada vez mais bem sucedido, mas o que diferenciava ambos, queridos irmãos, era dependência, Saúl em si mesmo, Davi, totalmente em Deus, a sua dependência, querido Saúl, os governantes desse mundo tenebroso, você vai se frustrar, vai se decepcionar, o destino de Saúl, poderia ser um destino diferente, e nós precisamos estar atentos, aos destinos que a Bíblia nos traz, e nós vamos observar algumas situações, entre Saúl e Davi novamente, ambos tiveram conselhos de homens de Deus, Saúl e Davi, quem derramou olhos sobre a vida deles, a cabeça deles, era o profeta Samuel, ambos homens de Deus, servam do Senhor profeta, e que o Senhor levantou para julgar o teu povo, o último juiz, a unção que deu sobre a vida deles, a direção estava, era por igual, mas a decisão de cada um deles era diferente, o reinado de ambos foram diferentes, enquanto Saúl não aproveitou bem, as oportunidades que o Senhor Deus deu a ele, Davi faz o contrário, ele aproveitou todos e colocou em prática, antes das batalhas ele ia orar, procurando a direção de Deus, dizendo, o que eu devo fazer, por onde eu irei, quem vai apontar junto comigo, qual é o exército, querido, se vocês olharem, o exército que Davi montou, relacionado, ou em comparação ao de Saúl, homens preparados, homens constantemente treinando, o exército de Davi era formado de homens individados, pessoas com problemas, pessoas, às vezes assim, para uma matalha não era apta fisicamente, mas foi um exército muito bem planejado, organizado, dirigido por Deus, e o Senhor concedia vitórias, que eles não são as nossas capacitações, e sim a nossa dependência, Saúl não aproveitou, Davi colocou em prática cada uma delas, as vitórias de Davi antecederam o trono, começou no campo, cuidando do rebanho, ambos tiveram um grande desafio, e houve um momento em que eles estavam na mesma batalha, como a batalha com Bolias, e se deram na mesma batalha, mas a atitude de Saúl foi se esconder, e a de Davi notar, eu vou em nome do Senhor, e vou derrubar esse circunciso, esse gigante que está afrontando o Deus de Israel, ambos tiveram a chance de mudar, e crescer, avaliar as decisões que estavam tomando, tiveram tempo para isso, as reações de cada um deles, são distintas, confrontadas pelas suas fraquezas, nós vamos olhar aqui, Saúl confrontado por Samuel, e anos mais tarde, nós vamos ver Davi sendo confrontado, pelo profeta Natan, agora com o pecado cometido, Davi demonstra arrependimento, profunda tristeza, enquanto Saúl não há, tem um ato sobre arrependimento, sobre uma busca incessante, pela pessoa de Deus, porque confiava em si, ele não pediu perdão, e perdão envolve arrependimento, com nossa atitude, e Davi agiu dessa forma, Saúl não, como é que tem sido as suas atitudes, do lar, fora do teu lar, no ambiente de trabalho, em todo contexto, em todo lugar que você coloca, com a planta dos pés, não confunda arrependimento, com remorso, remorso eu não devia ter feito, com arrependimento, eu não devia ter feito, mas me perdoa, me ajuda a corrigir, e mudar, e recalcular a rota, daquilo que o Senhor tem, a realiza na nossa vida, e na nossa história, queridos, nós temos a chance, de mudar e crescer, e agir de forma diferente, de Saúl, agir como Davi, constantemente, e o Senhor, cada vez mais, vai nos exaltar, vai nos abençoar, vai nos sustentar, é Ele quem vai mudar por nós, trazendo um contexto, de salvação, a todo momento, que Deus estava agindo, em favor de Davi, salvando a vida dEle, salvando o Seu Exército, livrando-os de perigos maiores, mas e você, e a Tua casa, Tua vida pessoal, Tua vida familiar, os planos e projetos, as pessoas, que você tem intercedido, para que venha conhecer, o Senhor, e a última situação, queridos, ou a última missão, ou erro, ou acerto, que precisamos fazer, na nossa vida, e esse aqui, é justamente, algo que Saúl, não fazia, ele não aceitava ajuda, ele achava, que era entendido, de tudo e de todas as coisas, e o texto, vai dizer o seguinte, e Jô, na dança, o Senhor, Davi, dizendo, meu pai Saúl, procura-te matar, pelo que agora, guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te, e sairei eu, e estarei, a mão de meu pai, no campo, em que estiveres, e eu falarei de ti, meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei, então Jô, Jô, falou bem, de Davi a Saúl, seu pai, e disse-lhe, não pegue um rei, contra o seu servo, Davi, porque ele não pecou, contra ti, e porque os seus feitos, que são muito bons, porque expôs a sua vida, e feriu os filhos teus, e fez o Senhor, o grande livramento, a todo Israel, tu mesmo viste, e te alegraste, porque depois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi, sem caldo, e Saúl, deu ouvido a voz de Jô, e disse-lhe, e disse-lhe, Saúl, vive o Senhor, que não morrerá, e Jônatas, chamou a Davi, e contou-lhe todas essas palavras, e Jônatas, levou o Davi a Saúl, e esteve perante ele, como antes, detalhe, Saúl o cumpriu, Saúl continuou perseguindo a Davi, Saúl continuou ali, tentando batalhar, e derrubar, ele não aceitava ajuda, não aceitava conselhos, ele seguia a sua própria vontade, e quando agimos dessa forma, queridos irmãos, fracassamos, diferente de Davi, que ele faz amizade com o filho do rei, Jônatas é o filho do rei, uma amizade grande entre os dois, uma aliança que eles fazem, nessa caminhada, de história, e quem não está disposto, a aceitar ajuda, para superar, ou ampliar, ou explorar, para melhor bater os seus limites, está fatado a fracasso, nós precisamos de ajuda do alto, nós precisamos de ajuda das pessoas, que estão ao nosso redor, ouvindo conselhos que o Senhor nos dá, através da sua palavra, Saúl não aceitou conselhos, ajuda, seja o profeta, e aí ainda deixa claro, que nem a te Deus, mas e você querido e querido irmão, nesse tempo que estamos pensando, sobre erros que não podemos cometer, você tem que se ajudar, você tem permitido, que Deus dirige a sua história, a sua família, seus projetos, está aceitando a ajuda de Deus, não tem seguido, a própria vontade, os próprios conselhos, Davi, ele faz aliança, com pessoas certas, faz convite do rei, que intercede em seu favor, que fala, Davi está lutando pelo Senhor, está lutando pelo teu reino, ele não está, querendo o trono, ele não está implorando pelo trono, ele não está querendo, derrubar o Senhor, para que ele venha tomar posse disso, mesmo sabendo que Davi, havia sido consagrado, o novo rei de Israel, a exebra, aqueles irmãos, o novo testamento, fala de um paralítico, e quatro almas, o levaram até Jesus, enfrentando, as dificuldades, da multidão das pessoas, levando ele, sob o telhado, de uma casa, descendo ele até Jesus, e ele então, é curado, nós, precisamos de pessoas do nosso lado, para nos ajudar, para nos levantar, agora, como é que eu e você, devemos proceder, diante de tudo isso, que nós ouvimos, o que precisamos fazer, ou deixar de fazer, e o segredo, que Davi, nos ensina, em relação, ao que eu preciso fazer, ou, momentos, que eu devo deixar de fazer, anote, queridos, levante os outros, com as suas palavras, mantive os outros, com palavras de vitória, de conquista, de bênção, do que a Bíblia diz, não do que as pessoas pensam, não do que a mídia diz, levante os outros, com as suas palavras, seja no casamento, seja com teu filho, seja no teu trabalho, seja onde quer que você, esteja inserido, Jônatas estava ali, sempre ajudando a Davi, foi um encorajador, desde momentos de adversidade, momentos de batalha, estava levantando, não, vamos sair dessa situação, meu pai não vai te matar, meu pai não vai te derrubar, pelo contrário, eu vou te ajudar, a te livrar dos perigos de morte, e meu pai, enfrentar contra a sua vida, Davi encontrou aí, esperança, leve esperança, para a vida das pessoas, movidos pela compaixão, até para as missões, se você acompanhou, essa semana aí, sobre, a vida dos ucranianos, para o Brasil, e outros países do mundo, a primeira igreja batista, em Curitiba, recebeu, um grupo de pessoas, vai receber, acho que mais de 50 pessoas, algumas famílias, ali na igreja, é uma igreja grande, mas a igreja tem mais recursos, sim, vai ser um noticionado, noticiado, noticiado está certo, nacionalmente, o nome de Jesus foi anunciado, essas pessoas vão receber, a palavra do Senhor, e vão se entregar a Jesus, para a honra e glória, do nome do Senhor, leve esperança, e coragem, para conseguir, mesmo quando tudo, diz que não, motiva as pessoas, com as suas tarefas, levanta os outros, com as suas ações, porque falar é fácil, não, mas dá tudo certo, ah, segue adiante, que vai chegar lá, você vai conseguir, não, com as suas ações, falar é fácil, Jonas colocou, a sua vida em risco, mesmo com seu pai, sendo rei, ele estava colocando, a sua vida em perigo, Davi colocou, a sua vida em risco, também, ele não verbalizou, ele agia, dessa forma, então, não podemos, desmentir com a nossa vida, aquilo que sai, da nossa boca, precisamos fazer isso, de verdade, outra coisa, que nós vamos, que Davi, vai nos ensinar, permita, que os outros, crescem, nós vivemos, um mundo, egoísta, um mundo, onde, a ambição, toma conta, um quer passar, próximo do outro, um quer ter mais questões, do trabalho, que o outro, faz com que a gente, queira crescer, e fazer com que o outro, diminua, nós olhamos, para o contexto, de Jônatas, filho de Saúl, príncipe de Israel, seria o seu, já, Saúl morrendo, ele assumiria o trono, mas ele entendia, os planos e projetos, de Deus, Davi, ele não se importou, com o trono, se importou, com Davi, ele abre mão, para que Davi, cresça ainda mais, ele reconhece, que Deus estava com Davi, ele seria o próximo, assumir o trono, mas ele abre mão disso, para que o plano e projeto, de Deus, se concluísse na vida dele, eleve com as palavras, eleve com as atitudes, permita que os outros, cresçam, Davi poderia ter sido morto, se Jônatas, não ajudasse, Cristo, aceite, a ajuda de Deus, aceite, a ajuda das pessoas, Davi entendeu, que sem a ajuda, que Deus, lhe enviava, ele teria, as vitórias, Deus enviava, ajuda constantemente, ele aceitava, todas as ajudas, isso favorecia, e não destruía, a história dele, Saul, pelo contrário, cada situação, que Deus dava, cada batalha, cada circunstância, ele achava, que Deus estava, destruindo aquilo, e ele seguia, a sua própria vontade, que assim, não seja, na sua vida, eu quero chamar, o ministério do louvor, e eu quero encerrar, dizendo o seguinte, a você querido, querido, erros, que eu e você, não podemos, cometer, ser dominado, pela sua vontade, e não a vontade, de Deus, eu pergunto, quem tem governado, a sua vida, naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, quem tem dirigido, a sua história, no YouTube, quem tem dirigido, a sua caminhada, são os políticos, no nosso país, Saúl, estava longe de Deus, e isso destruiu, a sua família, a vida dele, e ele não deixou, de relação, a não ser, o neto, o filho de Jônatas, que ficou, para por aí, não seja, dominado pelo ódio, nós somos, dominados, algumas vezes, pelo ódio, de tanto que a gente, ouve, ideias, circunstâncias, ou que as pessoas, lá no nosso coração, se restira, pela impaciência, assim como Saúl, pela desobediência, como Saúl, e o fim dele, do seu reinado, ele vai consultar os mortos, como se isso fosse possível, Deus odeia, a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz, ao homem cabe morrer, uma única vez, vindo depois desse juízo, ou seja, crentes, não adianta, não é querer falar com homens, a Bíblia condena, isso não existe, morreu, o juízo, vem sobre essa pessoa, sobre a alma dela, a pessoa dela, e ela vai prestar conta, se você falar com alguém, é demônio, Deus condenava, o tal de quente, custou a sua própria vida, custou a vida da sua família, e da sua geração, nós precisamos aprender com Davi, obedecer, queridos irmãos, ao que a Bíblia diz, sempre será melhor que sacrificar, ame a Deus, faça a vontade de Deus, busque a direção de Deus, evitando andar na contra mão, às vezes a gente anda na contra mão, às vezes por desconhecimento, há exemplo de desconhecimento, quando mudou aqui, são duas mãos, a parte de rock, algumas pessoas que chegam na cidade, que estavam acostumadas, não souberam, que havia de dar, chegavam e entravam na contra mão, até que a informação chegou, e nós passamos a evitar, a dar na contra mão, a nossa vida, diante da palavra de Deus, diante de como devemos viver, é exatamente isso, o conhecimento, tudo chegou até você, a palavra foi anunciada, é Ele que muda a nossa história, a nossa caminhada, busque sempre a direção de Deus, João 14,6, diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for através dEle, Ele está sendo anunciado, para cada um de nós, essa noite, a sua vida hoje, amanhã, os dias que virão, queridos, seja na dependência do Senhor, os erros, algumas vezes, fazem parte da nossa caminhada, mas o Senhor tem nos ensinado, como, quando, e onde devemos proceder, para a maneira certa, desde Ele, governar a sua história, amém? Escobra o Pai, escobra, 으, escobra o Pai, ge chosen, ouvindo 발car e bows, escobra o Pai, Participar Sua obra vou cantar O Salvador Na cruz mostrou Amor do Pai Amor do Pai O Senhor te fez O Senhor te fez E na cruz Me chamou Sentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Reventado Seu amor Pela cruz Ele se amou Ele levantou Seu sangue Cruz do Palavra Por você Nos reconciliou Por Ele Amém O abismo Entre nós O nosso Deus Para travestir a Deus Ele nos reconciliou Se não Recebemos de graça De graça Recebemos Seu sangue O Senhor Trouxe-me a cruz A morte A morte que me entrou Trouxe-me a vida Eu me estava condenado Mas agora Pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Sentilmente Sentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Reventado Seu amor Impressionante É o Teu Amor E redimiu E redimiu E me mostrou O Porto é fiel Impressionante É o Teu Amor E redimiu E me mostrou O Porto é fiel Feche os teus olhos Pela cruz Ele nos chamou A palavra de Deus Diz que pela graça Seu salvo Diz que o homem de vós É a dor de Deus Não é das obras Para que ninguém Se glorive Não há nada Que eu possa fazer Para receber Do Senhor A salvação O perdão Mas essa noite Queridos A palavra do Senhor Foi anunciada Erros que nós Não podemos cometer E não aproveitei Esse dia Para entregar A Tua vida ao Senhor Integralmente Teus projetos A Tua vida eterna Depende disso Para não viver Do Senhor E a ira de Deus Sobre a sua vida Entregue o meu coração Ao Senhor Dizendo Deus A minha vida O meu coração A minha mente É do Senhor A minha família É do Senhor Os meus projetos São do Senhor A minha semana É Tua Tudo que tenho Tudo que sou Pai Nessa noite Eu me prego Eu me enrevo Aos Tua pés Porque pela cruz O Senhor me chamou Se reconcili Com o Senhor Com aquele que amou Você de Tua maneira Quem é o Teu Filho Jesus Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Essa é a vida eterna Para você Querido e querida Pai Em nome de Jesus Teu Filho O qual foi Reconciado Nessa noite O Senhor Conhece Cada coração Cada necessidade Cada dificuldade A nossa história O Senhor Conhece Com o contrato Decepções Que enfrentamos Que vivemos Que talvez Venhamos a viver Um dia ainda E nessas meditações Sobre erros Que nós podemos cometer O maior erro É a questão Do Senhor Assim como Saúl Ele perdeu A sua vida Perdeu A sua família Perdeu O seu reino E a sua geração Acabou-se Mas aqui Há homens Mulheres Adolescentes Jovens Que em nome de Jesus Ele tenha agido De forma diferente Vem a gente Com o Davi Que antes das batalhas Ele buscava o Senhor Que ele se rendia Ao Senhor Mesmo quando confrontado Quando vinha O profeta Chegava diante dele Dizendo Você errou Ele reconhecia Se arrependia E buscava Agir De forma diferente Que assim que seja O Senhor Ficar Dante nós Que estamos Que o Senhor Visite Cada coração A paz O Senhor Excede Todo o entendimento Que nós possamos Feito Que o Senhor Visite cada lar Cada casa Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Que o amor De Deus Nosso Pai E a comunhão Que o Espírito Santo De Deus Esteja espalhado Sobre a nossa cidade Nosso estado Nossa nação E todo mundo Pai Frustros planos De satanás Acaba com essa guerra Pai Mas mesmo que ela Sendo encerrada Hoje É uma batalha Que precisa ser vencida Que é o nosso reino Que é viver distante Do Senhor Que é dar o ter Jesus Como o único E suficiente Salvador Que a nossa igreja Venha ser salva Venha ser luz Venha anunciar Pai A essa cidade É a ação Que o Senhor Fica em reino Transforma Toda palavra De maldição Que foi lançada Cai por terra Tudo aquilo Que não procede Do Senhor Cai por terra Porque maior É o que está em voz Do que aquele Que está no mundo Do que todos Aqueles que tentam Lançar a tua palavra Que veio tentar Atrapalhar os projetos Do Senhor Mas a tua palavra Diz que as portas Do inferno Não prevalecerão O ponto A igreja do Senhor Essa igreja É do Senhor Visita cada vizinha Visita esse prédio Visita a nossa cidade A liderança Dessa cidade Pai Que eles venham Ter o próprio conhecimento Do Senhor E que nós venhamos Ter essa participação Denunciar com paixão Graças Pai Seu ouvido Pela com paixão E venhamos declarar Que Jesus transforma A cura Liberta Gestal Pai Essa é a nossa oração Pai Em nome de Cristo Jesus Amém 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 Amém